Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho No início de 2018, minha mãe me convidou para fazer uma viagem espiritual pela Ásia. Todo ano, o Lama Gantin fazia essa viagem tradicional e o objetivo dela era o reabastecimento energético, tanto dele quanto dos seus discípulos. Com certeza, essa foi a viagem que mais mudou minha vida. Antes dela, eu tinha uma ligação zero com a espiritualidade e depois ela se tornou um dos pilares da minha vida. Música Estou aqui subindo a escada mais longa que eu já vi na minha vida, puta que pariu, mano. Mas, olha o visual. Gosto de fazer uma analogia dessa viagem, onde no início, no Nepal, eu e minha mãe estávamos no inferno. E, consequentemente, estávamos espiritualmente doentes, levando a gente a ficar fisicamente doente. Essa é a vida, antes? Antes da comida. Ok. 2 vezes a dia. Mourinho e na noite. Mourinho. Ok. 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 E aqui está o pé. Ok. Donc eu e a peda, para não, então eu e a peda não. Ok. E aqui está depois de comer? Após comer. E amanhã e na noite. Amanhã e na noite. Ok. E aqui está por quê? Isso é... Está dentro do gás. Dem dada do gás vai fora. Ok. 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 Por mais que nós não aproveitamos ao máximo no Nepal, nós seguimos viagem para a terra, a Tailândia. Um detalhe importante que eu não sabia, o budismo é a religião oficial do país, e não à toa um dos maiores festivais budistas ocorrem lá, com mais de 100 mil pessoas. Ser uma pessoa, dentre 100 mil, te faz se sentir como uma gota no oceano, ainda mais quando todos fazem silêncio. Por mais espiritual que a Tailândia tenha sido, nós não podemos esquecer que a gente estava na terra, e a experiência mais carnal foi experimentar o banquete aos céus de Bangkok, no hotel que filmaram Se Beber Não Casa. Resultado? O que eu estava falando? É uma qualidade minha. Chama, papai. Ô, tá faltando um vinho, hein? Eu contei só quatro. O Joka tá bêbado, pra quem não entendeu, ele já bebeu seis drinks, a gente tá num hotel caríssimo aqui em Bangkok, foi onde foi filmado o Se Beber Não Casa 2. É um lugar mais caro da minha vida, com certeza, da pandemia, é um menu degustação, e a gente tá loucão com isso aqui na minha vida. Metropolitano, depois passou pra saquê, já tá no terceiro vinho branco, segundo, e tá uma lua foda. A gente tá se achando os caras mais ricos do mundo, e ele agora tá dando uma palma. Tá, continuando o meu raciocínio. Como eu já falei, tem o Super Ego, tem o Eid dentro das pessoas. No dia seguinte, eu e minha mãe fomos pro último passeio italandês, o Floating Market, mercado que só tem acesso de barco. Oque é bem natalês. tenha sido, nós precisávamos seguir viagem, ir para Burugudur, Indonésia, para o céu. A programação era uma só, acordar às quatro da manhã e fazer mantras ao longo de uma estupra de mais de 800 anos de idade durante quatro horas. O personagem principal dessa viagem foi o Lama Gandhi, o homem que fez minha mãe conhecer o meu pai. A energia do Lama é extraordinária, é como um rio, sempre em movimento e nunca segurando nada. O efeito da viagem foi tão forte, que deixei de filmar as coisas, para poder viver elas. Hoje eu interpreto que naquele momento eu não precisava guardar nada, eu não precisava registrar nada, já que eu já estava no céu. e driving me a preciosa admiração. Legenda Adriana Zanotto